É como ela falou mesmo, autonomia, ganhei liberdade, ganhei conhecimento. Eu sou uma pessoa diferente, eu sou uma nova angelina. A angelina de 5 anos atrás não existe mais. Sertão Alagoano, município de Maravilha, a 230 quilômetros da capital Maceió. Um grupo de mulheres decidiu ir em busca de uma realidade diferente e abriu o próprio negócio. A ideia era simples, produzir sabonetes artesanais, usando como matéria-prima um produto em abundância na região, o leite de cabra. Assim surgiu a Nato Capri, uma cooperativa que está ajudando a mudar a realidade de mulheres setanejas. A cooperativa veio com propósito e a gente está comercializando o nosso produto. É a perspectiva de ter um futuro melhor, de ter uma melhor qualidade de vida, através de um trabalho que não tem padrão nem empregado. Que é todo mundo dono e que todo mundo, através de opiniões, de conversas, chega a um determinado objetivo e que todas lutam por esse objetivo. A capacitação foi oferecida pelo SEBRAE, com apoio da Agência de Fomento de Alagoas, parceira do PNUD no Estado. Já dei palestra no SEBRAE para um auditório de pessoas, assim, que antes disso eu não conseguia ficar morrendo e tremendo. A cidade de Maravilha tem um índice de analfabetismo que chega a quase um terço da população adulta. Eu ando em busca, eu estou em busca de conhecimento, de me profissionalizar. Dinheiro não é o primeiro plano, mas é bom. A Natucapri mais do que mudou a condição financeira dessas mulheres sertanejas. Devolveu a autoestima e a perspectiva de um futuro melhor. As mulheres sertanejas são vomita mesmo. Se pode ser mais poderosa, se pode ser mais mulher, se sente mais capaz, se sente inserida no meio de uma ansiedade. Pai Cares! Pai Cares! Pai Cares! Pai Cares! Obrigado.